A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. É só preencher algumas coisas que você precisa de melhorar na sua alimentação, tomar chá, colocar café no chá, qualquer coisa é fácil, comer antes, preferir o queijo e ver o queijo em mim. Então vamos lá, pode dar uma olhada, marcar, a gente tem várias opções. Se quiser na terra, que legal, é pensar positivamente. Aqui você vai assinar, eu moro aqui com o Disney Costume. Você vai assinar tudo aqui para você levar para casa e daqui a uns meses ver se está cumprindo o mês. De direitinho. Parar de fumar eu nem fumo. Bom, pode ficar aqui ó. Não, parar de fumar, então você não precisa de riscar, só que você é saúde. Obrigada. Pode levar para casa, para você ver se está cumprindo aqui um mês. Aí mesmo eu olho aqui e vejo isso. O que você está fazendo aqui? Quer tentar o teste aqui? E aí? 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 Obrigado.